Manny. Pode deixar. Primeiro as damas. Mais um mês e eu não passava mais. Pode ir, Ems. Primeiro as damas. Te adoro. Beleza. Abby, isso me lembra a estufa do seu pai. Pois não devia. As plantas estão todas vivas. Bem pensado. Quer saber? Isso é bom. Vocês precisavam de um momento. Cala a boca, Manny. Já estão próximas. Então, vamos... Vou pegar... Vou pegar... Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tchau. 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 Tem como sair? Aí, gente, é uma saída? A Bave tá bem à frente. Nenhum cicatriz aqui. Tão por aí. É. Vamo nessa. Cacete. Lembra quando a gente passava por aqui sem ser emboscado pelos cicatrizes? Tá com saudade da trégua? Dias mais fáceis, né? Fáceis demais. Nós baixamos a guarda, eles penduraram o esquadrão inteiro. Foi retaliação por ter nos atirado naqueles moleques. Tá, mas os garotos atacaram o nosso pessoal. Você teria feito o quê? Eu sei lá. Não deixei eles de chumbo? Ué, eu ia tentar salvar o pessoal. Manny, são só garotos. Não é culpa deles. Nem nossa. Isso tá na conta deles. Tá bom. Não quero atrair. Mas tá calmo demais aqui. Fica de olho aí. Tem algo bloqueando a porta. Vai ver, tem outra entrada. aqui em cima. Manny, vê o que tem lá em cima. Já comigo. O cabo agarrou em alguma coisa. Prontinho. Sobe aqui. Mel, fica com Alice. Vou tentar abrir a porta. Tentem achar a outra entrada. Legal. Cuidado. E aí? Nem sinal dos cicatrizes. Será que desistiram? Engraçado. Engraçado. Não. Eu sou otimista. Nossa. Alto pra caramba. É, é alto mesmo. Agora sim. Beleza, Mel. Entramos. Eu tô na porta. Não, não pode ter tido. É. Perdi. Vem. Rapidinho! Quando? 1. 5. 3. 3. 4. 5. 1. 7. 12. 12. Vamos lá. 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 Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Foi mal. Vocês estão bem? Sim. A manivela quebrou. E agora? Abby, olha. Uma abertura. Manny, segura aí. A gente vai descobrir um jeito de subir no telhado. Tá. Tá. Que bom que você... Essa carona Pois é Me lembra de agradecer o Manny Ainda bem que eu tô com vocês Ia ficar chateada se vocês se ferrassem E eu não pudesse ajudar Ei Por que você anda me evitando? Eu não tava te evitando Qual foi? Você nem falou comigo desde o lance em Jackson Eu sei lá Acho que fiquei Abalada com aquilo também Você acha que o Joe eu não merecia aqui? Acho que merecia até pior Só que Eu não queria ter participado daquilo Saquei Que tipo de gente é capaz daquilo? Não foi isso que eu disse Vamos tentar chegar na clarabóia Tá bom Já gostei Ok Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qual é a ideia? Só um segundo. Tá fazendo o que aí? Tirando a gente daqui. Tá, só... Pega leve. Uma vantagem de estar grávida. Centro de gravidade baixo. Vou confiar em você. Rolou. Sobe aqui. Obrigada. Beleza. Mais perto ainda da Clara Boy. Deixa eu ver. Aí. E aí. E aí. Tchau.